Olá, olá a todos que estão acompanhando a Marajó TV e é isso mesmo, amanhã, sábado, estará acontecendo lá na Escola Miguel Bittar um louvozão realizado pela Igreja Assembleia de Deus. E para falar mais a respeito disso, eu estou aqui com o presbítero Paulo Nogueira, que é dirigente. Fala para a gente como é que vai estar sendo realizado esse evento lá na Escola Miguel Bittar. É, primeiramente nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado nesta manhã de sexta-feira e dizer a todos os brevense, né, a comunidade brevense, que estará acontecendo amanhã, né, a realização do primeiro louvor O Canto Apolo II, que será realizado na Escola Miguel Bittar. E na oportunidade nós estaremos ali com churro de calouros, com sorteio de vários prêmios e queremos convidar a população brevense, né, a todos os brevense, especialmente o povo evangélico, às famílias, para que nos dê este apoio, pois estamos com um propósito de arrecadarmos fundo para a nova fachada da Congregação Monte Sião e queremos contar com a presença de todo o povo lá nos apoiando para que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. O evento, ele é aberto ao público? A pessoa para entrar e participar desse evento vai precisar pagar algum valor? Não, não, é aberto a todo o público e certamente o nosso propósito é de fazer esse movimento, de vender lanches, né, vender lanches porque se cobrar já fica um pouco difícil, assim não, vai ser aberto ao público e ali vai estar várias barracas ali com lanche e com a arrecadação desse lanche é que a gente está pensando em nome de Jesus aplicar tudo na fachada da Congregação. O evento inicia em qual horário? A partir das 19 horas a gente já vai estar lá, né, com a cobertura da banda Shalom e a banda Redenção. Ok, obrigado presbítero pelos esclarecimentos. A gente também está aqui com o Gessé Sousa, que ele é coordenador do Polo 2, Dalmadeb e Semiadeb. É isso? Fala pra gente da importância desse evento que acontece amanhã. Esse evento ali é muito importante, pois através da assinatura, que vai ser 5 reais, né, você vai ter uma bancada lá de irmãos que vão estar recebendo, prestando conta dos carnês. A assinatura é 5 reais e esse evento é pra arrecadar recursos pra um som missionário, né, pra fazer as cruzadas, os eventos, ação missionária, ação social com a juventude, com o povo da Assembleia de Deus. Então, é muito importante, pois muitas pessoas através deste som vão estar ouvindo a palavra de Deus nas ruas. Você que ainda não pegou o carnê, né, dá pra comprar 5 reais uma assinatura, você vai estar concorrendo a uma TV de 32 polegadas, um celular, um fogão, 500 reais, 4 caixas de frango e mais 25 prêmios, né. Então, é muito útil você assinar, automaticamente você estará ajudando na obra missionária. Então, é amanhã, às 19 horas, no Miguel Bittar, convidamos todo o povo brevense para participar, tá, vai ser uma bênção. Essa é pra gente finalizar, quais serão as bandas que passarão por ali? Bem, vamos ter a banda Redenção e também vamos ter a banda Xalom. Bom, as ambas vão estar fazendo cobertura de 15 calouros, primeiro lugar R$ 400,00, segundo lugar R$ 300,00 e o terceiro lugar R$ 200,00. Como o presbítero Paulo falou, vai ter venda de lanche, vai ter venda do sorteio, tá, no local. E durante o dia, ou seja, eu dei uma passada amanhã lá, a partir das 7 da manhã, vai estar uma vinheta numa caixa na frente do ginásio e vai ter uma equipe fazendo a venda do sorteio, que é através do sorteio que a gente vai comprar o som missionário, tá bem? Tá bem, Gessé, obrigado pelos esclarecimentos. Então é isso, pra você que está acompanhando a nossa programação, é o convidado todo especial a participar desse grande evento que acontece amanhã, a partir das 19 horas, lá na Escola Miguel Bittar. Eu volto no estúdio da Marajó TV. Sábado, dia 21 de maio, na Escola Miguel Bittar. Primeiro louvorzão do Polo 2 da Assembleia de Deus, com shows de calouros e mais sorteio de vários prêmios, como uma TV de trinta e duas polegadas, uma bicicleta, um fogão de quatro bocas, um aparelho celular e mais vinte e seis prêmios. Assinaturas, apenas cinco reais. Vendas, Estância Jaco, Jefinho Materiais Mercantil Econômico, Livraria Espaço do Cristão e Local do Evento. Apoio, Presbítero Paulo Nogueira e Pastor Presidente Marconi Oliveira.